Digamos que, tendo em conta esta representação aqui, sabemos que o comprimento do segmento AB é igual ao comprimento de AC. Então, AB, que é este lado esquerdo todo, o comprimento de todo este lado é igual ao comprimento deste lado aqui. Então, é este lado direito todo, AC. Também sabemos que o ângulo de ABF é igual ao ângulo ACE. Ou, podemos ver que as suas medidas são iguais ou simplesmente que isto implica que sejam congruentes. Neste sentido, têm as mesmas medidas. São iguais ao ângulo ACE. Portanto, este ângulo aqui é congruente com aquele ali. Ou podemos dizer que têm a mesma medida. Agora, a primeira coisa que queremos tentar provar neste vídeo é que BF tem o mesmo comprimento do que CE. Será que BF tem o mesmo comprimento do que CE? Vamos tentar fazer isso. Já sei o que podemos fazer. Vou fazer duas colunas para explicar o meu raciocínio. Vou mesmo fazer isto de modo que, para o caso de terem demonstrações de duas colunas na vossa aula, possam ver como se faz mais formalmente. Então, vamos escrever nesta coluna as nossas proposições. Aqui vou escrever a justificação para cada proposição. Vou reescrever isto de modo formal em duas colunas de prova. Sabemos que AB é igual a AC. Portanto, esta é a proposição 1 e esta é nos dada. Então, sabemos que a proposição 2, com o ângulo ABF, é igual ao ângulo ACE. Mais uma vez, isto é nos dado. Outra coisa interessante em cada um destes. Temos um ângulo e temos um lado em cada um destes triângulos. O que podemos ver em ambos os triângulos, e quando digo em ambos, estou-me a referir ao triângulo ABF e ao triângulo ACE, é que ambos partilham o vértice A. Ou seja, o ponto A é um vértice dos dois triângulos. Portanto, podemos dizer que o ângulo A, dizemos BA, vamos chamar-lhe BAF, podemos dizer que é igual ao ângulo BAF, ou podemos dizer que é igual ao ângulo CAE. Isto torna um pouco mais claro que estamos a lidar com dois triângulos diferentes. Mas este é exatamente o mesmo ângulo. É igual a ele mesmo, e esta é a nossa terceira proposição. Isto é óbvio. É óbvio que um ângulo é igual a si mesmo. Este ângulo vai ter a mesma medida. Agora, está aqui a acontecer algo interessante. Temos um ângulo, um lado e um ângulo. Um ângulo, um lado e um ângulo. Portanto, vamos poder usar o critério ALA. Ângulo, lado, ângulo. Temos um triângulo BAF. Portanto, é a nossa proposição número 4. Estou a ficar aqui sem espaço, vou descer um pouco. A proposição aqui é o triângulo BAF. Vou realçar isto melhor com o azul. O BAF é este triângulo todo aqui. Parte do truque para resolver metade destes problemas é olhar para o triângulo certo. Não se esqueçam, é o truque. Então, começamos com este ângulo assinalado a branco. Fomos para o lado que já conhecíamos e passámos para o ângulo assinalado a laranja aqui. O BA... Desculpem, começámos por este ângulo e depois seguimos para o ângulo a laranja, atravessando o lado que passa em E e que sabemos ser congruente com este lado. Depois, fomos para o vértice onde o ângulo não está marcado. Então, no triângulo BAF, que vai ser congruente com o triângulo, começámos com o ângulo assinalado a branco, fomos para o laranja de seguida e depois para o ângulo que não está marcado. Então, vai ser congruente com o triângulo CAE. Temos aqui uma versão desenhada, um pouco confusa, peço desculpas, mas acho que percebem a ideia. Estes dois triângulos vão ser congruentes. CAE. É congruente com o triângulo CAE. O ângulo a branco, o ângulo a laranja e depois o ângulo por marcar, aquele ângulo ali. Isto sai diretamente do critério ângulo-lado-ângulo. A-L-A. Este é o lado entre eles e estes são os dois ângulos. Vem das proposições 1, 2 e 3. Então, são congruentes. Sabemos que os lados correspondentes vão ser congruentes. E, então, sabemos qual é a proposição 5. Vou ver se desenho isto um pouco melhor para vos ajudar. Passemos à nossa proposição 5. Agora sabemos que BF é igual a CE. BF é igual a CE. Isto vem diretamente da proposição 4, ou, podemos dizer, lados correspondentes ou lados congruentes. Os lados correspondentes são congruentes. É a mesma coisa. Agora, vamos aumentar a dificuldade. Vamos ver se conseguimos provar que ED é igual a F. Então, vamos continuar e ver se conseguimos provar se ED é igual a EF. Coloquei aqui um ponto de interrogação, porque ainda não o provámos. Então, vou provar que este pequeno segmento de reta ED é igual a... Desculpem, não é F. É DF. ED é igual a DF. Vamos ver se consigo provar isto aqui. Sabem, o mais interessante é que, de início, pode não parecer assim tão óbvio. Como é que descobrimos um tipo de congruência sobre isso? Já temos aqui alguma informação. Sabemos que BAF é congruente com CAE. Também sabemos que este lado aqui, eu vou fazer isto com uma cor que ainda não tenho usado. Tenho usado muitas cores da minha paleta. Então, sabemos através destes dois triângulos congruentes que o lado AE. O lado AE faz parte do triângulo CAE. Sabemos que AE vai ser igual a AF. Que estes dois lados são congruentes. E a razão disso é serem lados correspondentes de triângulos congruentes. O AF é o lado oposto ao ângulo assinalado a branco no BAF, no triângulo BAF. O AE é o lado oposto ao ângulo assinalado a branco no triângulo CAE, que sabemos ser congruente. Então, sabemos que AE é igual a AF. Mais uma vez, isto vem da proposição 4. E até podemos dizer que os lados correspondentes são congruentes. É a mesma razão que demos ali. Agora, o que é interessante é que este nem sequer é um triângulo como o que aqui vimos. Mas temos a informação de que estes dois são congruentes. E isso ajuda-nos com esta parte aqui. Pois sabemos que BA, ou melhor dizendo, sabemos que AB é igual a AC. Porque isto foi nos dado. E, portanto, sabemos que EB, vou escrever isto aqui para não tornar isto mais confuso. A proposição 7 dá-nos-á algum espaço. Sabemos que BE vai ser igual a CF. Vou escrever isto. Sabemos que BE é igual a CF. Como sabemos isso? Vou escrever aqui a razão. Vou tentar fazer isto melhor. É que esta coluna tem estado a descair para a esquerda. Mas como é que sabemos que BE é igual a CF? Bem, sabemos que o comprimento de BE é igual ao comprimento de BA menos AE. Devo dizer AB. Foi assim que o chamei aqui. Por isso, é igual a AB menos AE, que é o mesmo, baseado nisto que vimos. Do que dizer que AC menos AF. Porque AB é igual a AC. Então, é igual a AC. E AE, que já mostramos ser o mesmo do que AF. AC menos AF. E AC menos AF é o mesmo do que CF aqui. É igual a CF aqui. E sabemos isto da proposição 1, da proposição 5 e da proposição 6. Bem, na verdade, não precisamos da proposição 5 aqui. Só precisamos da 1 e da 6. Então, digamos que precisamos disto. Da 1 e da 6, que é o que utilizamos aqui. Portanto, sabemos apenas que este lado é igual a este lado. Esta parte é igual a esta parte. Então, este lado amarelo é igual a este lado amarelo aqui. Agora, outra coisa que sabemos, através dos ângulos verticalmente opostos, é que este ângulo EDB vai ser congruente com o ângulo FDC. Então, vou escrever isto. Portanto, 8. Sabemos que o ângulo EDB vai ser igual ao ângulo FDC. Sabemos isso por causa dos ângulos verticalmente opostos, que são congruentes, ou cujas medidas são iguais. Isto é muito interessante. Temos ângulo a laranja, ângulo a branco e o lado. Aqui temos ângulo a laranja, ângulo a branco e o lado. Sabemos que estes dois pequenos triângulos são congruentes. Então, agora, sabemos que... Não posso perder a representação. Sabemos que o triângulo BED, proposição número 9, é congruente. Então, BED é congruente com o triângulo. Agora, queremos usar a mesma ordenação. O ângulo a branco e o lado amarelo. Depois, o ângulo a laranja. O ângulo a branco... Vou ser cuidadores aqui. O ângulo a branco. Então, B é o ângulo assinalado a branco. E é o ângulo por rotular. E o D é o ângulo assinalado a laranja. Então, queremos começar pelo C. Ângulo por rotular e ângulo a laranja. Portanto, triângulo CFD. Este vem diretamente, mais uma vez. Ângulo a laranja, ângulo a branco e lado. É o critério ângulo-ângulo-lado. Ângulo a laranja... Desculpem. Ângulo a laranja, ângulo a branco, lado. Portanto, este sai diretamente da congruência ângulo-ângulo-lado. Tendo em conta que já vos mostrei que este triângulo é igual àquele triângulo que sabemos ter lados correspondentes, que são iguais. E esta é a nossa reta da meta. Sabemos agora, tendo em conta que estes dois triângulos são congruentes, que ED é igual a DF, pois são lados correspondentes. Vou escrever já isto aqui. ED é igual a DF. Mais uma vez, a razão é a mesma. Lados correspondentes. Sabemos a proposição nova, que quer dizer que são congruentes e têm lados correspondentes congruentes. Terminamos. Então, este foi um problema bicudo. Mas, mais uma vez, se tentarmos resolver passo a passo, tentando descobrir cada um dos triângulos, acabamos por lá chegar. Na verdade, a parte difícil, e espero que concordem comigo, não é a percebermos qual o postulado a usar ou como os aplicar. Difícil é ver o triângulo. Ver que temos informação aqui que podemos descobrir BE ao subtrairmos AE de AB. Vemos que estão aqui dois triângulos que quase se sobrepõem na estrela ou braços, ou o que lhe quiserem chamar. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.